de entrevista importante no CNN 360. A gente conversa agora com Guilherme De Ritch, secretário de Segurança Pública de São Paulo. Secretário, muito boa tarde. Raquel Landim aqui, obrigada por participar do 360. Secretário, vou começar a conversa com o senhor com uma apuração que a gente estava dando no início do jornal, porque tem essa discussão sobre o número de mortos em confronto na mega operação, o governo está dizendo que são oito, a ouvidoria das polícias dizendo que são dez. Eu fiz uma apuração que a ouvidoria teria contabilizado alguns policiais mortos, alguns policiais como sendo vítimas fatais, feito essa contabilização equivocadamente. O senhor tem clareza do que está provocando essa divergência nos números? Sim, boa tarde, Raquel, boa tarde a todos que nos assistem. Realmente você fez de forma correta, bastava ler o boletim de ocorrência e já ia chegar a uma conclusão óbvia, porque os policiais, em especial, na questão quando existe um confronto, o policial também é vítima, vítima do criminoso. Em uma das ocorrências, a ouvidoria das polícias estava contabilizando aqueles policiais, três policiais, como vítimas fatais, só que na verdade eles não são vítimas fatais, eles foram vítimas da troca de tiros, então foi essa disparidade que vocês perceberam lendo o boletim de ocorrência. Então, na verdade, foram oito confrontos que resultaram em oito mortes em decorrência dessas trocas de tiros. E o senhor considera que esse erro foi um equívoco ou foi um erro intencional da ouvidoria? Não, eu creio que tenha sido um equívoco, mais falta de experiência mesmo, erro de interpretação gramatical ali, é mais falta de habilidade instrumentos policiais, enfim, mas que já foi sanado, eu já esclareci em outros veículos de comunicação, alguns ainda persistiram, dizendo que eu estava enganado, eu disse que não, olha, e reforço aqui mais uma vez que o confronto não é algo desejado por nós, a gente sabe que o confronto é a última coisa esperada na ação da polícia, até porque eu sempre digo que o policial acaba sendo a primeira vítima, é o que a gente viu aqui, o policial sendo vítima, a gente lamenta muito, todo o estado de São Paulo, de que todo o Brasil está em luto pela perda desse jovem soldado de polícia militar, o soldado Patrick Reis. Secretário, o Leandro Rezende participa da nossa conversa. Leandro. Obrigado, secretário, obrigado por estar conversando conosco. Eu conversei com a ouvidoria das polícias, conversei também com a Comissão de Direitos Humanos da OAB, estão indo lá para o local em que a operação está se realizando para entender, ter a dinâmica dos fatos. Os relatos que chegaram até a ouvidoria e a Comissão de Direitos Humanos da OAB falam em tortura, falam em dois casos de pessoas que morreram e corpos não foram encontrados, há relatos de que casas estão sendo invadidas. Essas denúncias que, segundo a ouvidoria e a Comissão de Direitos Humanos da OAB de São Paulo, estão chegando ali a eles, essas denúncias, elas vão ser investigadas pela Secretaria de Segurança, pelo governo de São Paulo, secretário? Antes de mais nada, o que vai ser investigado é o último indivíduo foragido, esse é o nosso foco, ainda tem um indivíduo que supostamente participou ali, que eram quatro pessoas na tragédia que ocasionou a morte de um policial militar, outro que foi ferido na mão. Agora, para nós, não chegou nenhum documento oficial, nenhuma informação oficial, nenhum indício, muito menos materialidade de qualquer tipo de abuso praticado por agentes públicos. Então, para nós, não passa de narrativa, até porque pela experiência, em outras ocasiões, o próprio crime organizado vai cooptando, já aconteceu isso, não foi uma vez, não foram duas, foram mais, vai cooptando moradores das comunidades, às vezes até obriga esses moradores, que são as maiores vítimas do tráfico, as maiores vítimas das organizações criminosas, a prestarem, a realizarem denúncias nesse sentido, e depois de um longo processo de investigação, instala-se um inquérito policial, chega-se à conclusão, na própria versão deles, dizendo, olha, eu fui obrigado a falar isso, porque o crime é organizado, porque alguém me ameaçou. Tudo que for falado nesse sentido, é claro que vai ser objeto de apuração, com a maior transparência possível, com toda a transparência, como sempre foi feito. Mas, secretário, o senhor tem evidências dessa cooptação da população pelo crime organizado para fazer esse tipo de acusação? Não, não é acusação, é constatação. Isso já foi constatado em anos anteriores, de acusações no inquérito policial militar, e depois a própria pessoa que fez a denúncia volta atrás disso, são anos e anos de vítimas, na verdade, essas pessoas são vítimas do crime organizado. Secretário, Yuri Pita conosco nessa entrevista, Yuri. Obrigado, Raquel. Boa tarde, secretário. Obrigado por estar conosco. Todos esses episódios, desde o ataque que os policiais sofreram, e até as outras ações que foram realizadas na região, todos esses policiais estavam equipados com as câmeras nos uniformes? Qual é o trabalho que a secretaria já fez ou ainda vai fazer para analisar todo esse acervo de imagens? Boa tarde, Yuri. Prazer em falar com vocês. Nós estamos fazendo até porque o efetivo empregado foi muito superior ao que estava previsto na operação. Importante a gente salientar e dizer aqui que nós temos duas operações, e na verdade a soma das duas é numa grande operação só. Já estava acontecendo a operação de impacto no litoral. Nós temos, claro que a prioridade é em todo o estado de São Paulo, mas os indicadores criminais, tanto do centro quanto do litoral, então nós tínhamos três operações de impacto acontecendo. Impacto centro, centro de São Paulo é a nossa prioridade. Aliás, domingo agora realizamos a prisão de 15 indivíduos, 15 criminosos, traficantes na Cracolândia. Mais uma operação deflagrada. Estávamos com a operação de impacto litoral acontecendo, com o emprego de efetivo que não é de lá. O que é a operação de impacto? É o aumento real de efetivo policial naquelas mediações. E aqui na capital, além do centro, é nos bairros do Jardins, Brooklyn, Moema, Faria Lima, Vila Olímpia acontecendo também. Então, nessa operação de impacto já está acontecendo, acumulou-se a operação escudo, logo após o atentado contra os policiais que vitimizou o soldado Reis. Então, a soma desses policiais é um efetivo muito grande. Então, me perguntaram se todos os policiais estavam com as câmeras. Pode ser que algumas equipes não estivessem em virtude do acúmulo, policiais que estariam de folga e foram acionados para realizar o patrulhamento no litoral. Mas tudo isso está sendo objeto de análise por parte das polícias, nesse caso aqui da Polícia Militar. Secretário, até quando seguem essas operações? E onde que vocês pretendem chegar? Porque é um efetivo grande de policiais, a gente sabe que tem um problema grave ali de tráfico de entorpecentes. Até onde? Até quando e onde que vocês querem chegar? Nós anunciamos com a presença do governador que essa operação vai continuar acontecendo por, no mínimo, 30 dias. Infelizmente, o tráfico de drogas acabou se tornando transnacional no Brasil. Então, nós temos já algumas iniciativas para combater o tráfico de drogas, inclusive que vem de outros estados. Nós juntamos os estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul, numa grande operação chamada SUMASP. Inclusive, foi esse mês de julho, policiais operando lá na Baixada Santista. Agora, com essa operação Impacto, trazendo mais segurança para a população de bem da Baixada. Então, por no mínimo 30 dias, as operações continuarão para desarticular o crime organizado, em especial o tráfico de drogas. Secretário, muito obrigada pela sua entrevista ao 360. Nós conversamos com o Guilherme de Rites, secretário de Segurança do Estado de São Paulo. Eu sei que sua agenda está apertada. Obrigado pela sua participação aqui, secretário. Eu que agradeço. Parabéns vocês por terem constatado essa falha aí de um documento, deixando claro aí para toda a população o número real dos confrontos que, infelizmente, aconteceram. Como eu disse, não é o nosso objetivo. Uma boa tarde a todos.